E aí, meus queridos amigos, alunos e alunas que vão fazer o Tribunal de Justiça de São Paulo agora em maio, em maio não, em abril, 26 de abril. Eu sou o professor João Antônio e vou começar com vocês agora o módulo de informática para o curso de revisão da teoria por meio de exercícios da Vunesp para o TJ São Paulo. Informática tem 16 questões na sua prova. Apesar de serem muitas questões, só perdendo em número de questões para português, o assunto é muito limitado. Então, se você fizer muitas e muitas e muitas questões desse assunto que vai ser cobrado para vocês, eu acredito que você tenha como abarcar na sua bagagem de conteúdo basicamente um número razoável de questões que você vai poder acertar nessa prova. Não são questões difíceis como um todo. Eu diria que 50% das questões da prova no histórico da Vunesp é de questões fáceis, certo? Os outros 50% são divididas em questões médias, difíceis e impossíveis. Eu falo impossíveis porque o cara vai buscar o detalhe do detalhe lá na base, sei lá, numa janela que você nunca abriu, uma opção que você nunca utilizou. Então, nós vamos trabalhar com questões aqui com vocês, dentro do sótribunais.com.br, voltadas para o concurso do Tribunal de Justiça. Não só a matéria de informática, como você bem sabe, porque outras matérias já foram disponibilizadas aqui, como é o caso do Regimento Interno, como é o caso do Direito Administrativo e como é o caso agora de português com a professora Duda Nogueira. O Direito Administrativo e as normas da Corregidoria, Regimento Interno, normas da Corregidoria, foi com o professor Leandro Bortoleto, já estão gravadas, já estão disponíveis para você assistir aqui no sótribunais, ok? E se você quiser cursos teóricos de informática gratuitamente, você pode pegar aqui no YouTube, num canal chamado Informática para Concursos, tá? Informática para Concursos é o canal do YouTube, onde eu forneço curso gratuito, teórico de informática, para que você nunca mais precise estudar informática pagando, gastando, nunca mais precise se preocupar com matéria de informática enquanto estuda para concurso, ok? E eu acho que é isso. Um detalhe, o material que vai ser usado aqui, ele foi conseguido, e aí eu não preparei essa legenda, me perdoe, eu vou ter que trocar a legenda aqui, mas, ó, tecconcursos.com.br, o material que eu estou usando aqui, que vai ser disponibilizado para vocês, as questões, elas foram organizadas, elas foram capturadas do tecconcursos.com.br, que é, na minha concepção, na minha opinião, o melhor sistema de armazenamento de questões, de banco de questões, inclusive comentadas, questões comentadas pelos professores, o tecconcursos é um sistema muito organizado, muito interessante, dá uma visitada lá, faz um teste de drive no tecconcurso, você vai ver como o sistema é organizado, ok? E aí, essas questões, vocês vão ver que eu vou saltar questões pelo número, nós não vamos começar na questão 1 ou na questão 2, porque elas não vão existir, nós vamos começar na questão 16, por quê? Porque o caderno de questões que eu montei lá incluía vários assuntos que não estão no seu edital, que não estão no edital do TJ São Paulo, ok? Então é isso, fiquem alertas, fiquem de olho, a gente vai estar colocando essas aulas até, provavelmente, o final de março, nós teremos todo o conteúdo disponível para vocês assistirem a essas 100 horas de aula, de todas as matérias necessárias para o TJ em tempo hábil para que você possa estudar com tranquilidade, ok? E nas proximidades do edital, nas proximidades do concurso, da prova em si, nós vamos colocar um simulado com questões inéditas, questões criadas pelos professores para vocês, ok? Um simulado completo com todas as questões, com uma quantidade de questões idêntica à quantidade de questões que vocês vão enfrentar na prova, para nos últimos 15, 18, 20 dias, eu acredito, mas nos últimos 15 dias, com certeza, você possa fazer um simulado e ver as correções aqui conosco, as correções para as questões aqui conosco, ok? Então é isso, convido-os, vamos começar a ver as questões agora, nesse exato momento, as questões de informática, ok? Material já vai estar disponível, acho que é aqui embaixo, tem um botão que aparece, um material, note que essa é a primeira versão do material, só traz as questões de Windows 7, então quando entrarmos no assunto de Word, de Excel, eu vou avisar vocês para baixarem as aulas novamente, baixarem o novo PDF, tá? Com as novas questões, ok? Vamos lá, vamos trabalhar.